O que aconteceu? Quebrou? No futebol? Quebrou? Parece que sua unha não tá cortada? Não. Ou você mexeu na lateral? Eu mexi, é. Eu mexi. Machucou a pele, então, né? Vou pegar uma lâmina cirúrgica, porque parece que essa daqui também tá torta, ó. Tá com o dedinho manchado do... Seu sapato é azul? É. Jogou na chuva? Exato. É. É. Obrigado. Um papel para mim. Papelzinho. Papelzinho. Olha a pontinha. Na verdade mexeu na unha também. Era a pontinha da unha que estava formando a carninha. A pontinha aqui. Quase que estava quebrando lá dentro. Doeu? Não? Não. 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 Faz quantos dias que estava machucado felipe? Keiko. Keiko. ��ño. Tô negado pra jogar bola ele. Eu achei. HIhehehe. Tava tão staano assim. Aham. Aí eu joguei bola muito... Aham. Ainda bem que você não é canhoto né? Se fosse canhoto chutar bola com esse daqui, você não ia dar conta. Você joga por lazer ou por... Achei que você era jogador de futebol, por profissão. Aí, eu preciso que essa semana você não jogue, tá? Pra cicatrizar mais rápido. Se não, você põe o sapato e tem muito atrito, aí ele acaba rompendo a cicatrização, demora mais pra cicatrizar. Prontinho, aliviado? Prontinho, aliviado?